Gente, a capela já foi terminada hoje mesmo Por dentro também, tá bonito Muito bonito por dentro, tudo cerâmica A torre, o telhado, tá tudo aqui bonitinho Recinos, Nossa Senhora também foi pintada Alfa e Ômega, aqui no lado Bonito, e é isso Glória a Deus, consegui, terminamos de fazer a nossa reconstrução